Não saber lidar com as objeções de vendas pode comprometer os resultados de vendas do seu negócio. E nesse vídeo você vai aprender as principais técnicas de como converter essas objeções de vendas em faturamento para a sua empresa. Então bora para o vídeo! Porque vendas é um motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala pessoal, meu nome é Felipe e eu sou o CEO aqui da Sales Time. E nesse canal você encontra toda semana novos vídeos que vão falar sobre dicas de vendas para que você consiga crescer o seu negócio. Então já aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho aqui do lado para você não perder nenhum vídeo. Em algum momento do seu processo comercial, o seu time de vendas já passou pela experiência de ouvir o seu potencial cliente dizendo não tem interesse na sua solução, que já possui outro fornecedor que entrega a mesma coisa ou que o seu produto é muito mais caro que a concorrência ou até mesmo que você não tem os recursos que a concorrência tem ou aquele cliente que fala que não tem confiança, não está vendo que você vai de fato entregar o valor que você está prometendo. Essas são algumas das objeções de vendas que mais dificultam a vida da sua equipe de vendas. Podemos considerar que uma objeção de vendas é qualquer barreira que o seu potencial cliente vai colocar no caminho para que ele não avance no seu processo de vendas para contratar ou comprar a sua solução. Essa é uma das dores mais comuns que nós encontramos nas equipes de vendas, gestores de vendas e CEOs, donos de empresas que procuram a sales time. Mas por que será que isso acontece? No processo comercial, nós podemos identificar quatro motivos que podem gerar objeções de vendas para a sua empresa. O primeiro é a falta de necessidade da sua solução. O segundo é a falta de urgência em contratar essa solução. O terceiro é a falta de confiança em você que está apresentando a solução. E o quarto, talvez o mais famoso, é o preço. Eu vou explicar com detalhes cada um dos quatro motivos citados nesse vídeo para que você consiga reduzir o número de objeções e, óbvio, aumentar a sua taxa de conversão em vendas. Mas antes de falar o que você precisa fazer para converter mais objeções em vendas, já deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, que eu já adianto que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Durante o processo de vendas, a sua equipe comercial pode entrar em conflito com as objeções nas fases de prospecção, qualificação e negociação de valores. Na maioria das vezes, essas objeções surgem por uma falha na abordagem e na investigação do seu time de vendas. Quando o vendedor concentra todo o seu tempo em falar sobre a sua solução e ele não dedica um tempo para explorar quais são os desafios e as implicações e os motivadores do porquê aquele potencial cliente está ali, a objeção de falta de necessidade surge. Você precisa ensinar o seu time que o seu potencial cliente não quer contratar a sua solução. Ele quer contratar algo que resolva o problema que está gerando uma dor de cabeça para ele todos os dias e quer algo que facilite de fato o seu dia. Então, a melhor forma de você reduzir ou amenizar essa objeção de falta de necessidade é você utilizando perguntas que falem a respeito dos problemas e dos impactos que esses problemas podem causar no dia a dia dentro dessa empresa ou até mesmo na rotina de trabalho da pessoa com a qual o seu time está conversando. E nesse momento, a metodologia spin selling é essencial. Pior de contas, ela é uma técnica que pode ser utilizada para reduzir ou até eliminar as objeções. E caso você não saiba o que é o spin selling, vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu explico um pouco mais sobre o que é essa metodologia e como aplicar. Objeção da falta de urgência O seu potencial cliente vai apresentar essa objeção de falta de urgência quando ele não conseguir visualizar o impacto que a sua solução pode causar no dia a dia para ele. Ele já conhece os seus problemas, ele já sabe o que ele precisa, Porém, ele entende que essa decisão pode ser tomada mais para frente. Para resolver essa objeção, você pode acrescentar dentro da sua apresentação comercial um slide onde você fale sobre qual é o custo dessa pessoa não agir nesse momento, o que ela está perdendo, o quanto está custando para ela continuar do mesmo jeito. E também você pode mesclar esse slide com as perguntas do spin selling, principalmente aquelas de implicação, que é onde você dá ênfase nas consequências dos problemas que já foram ali relatados. Objeção da falta de confiança O seu potencial cliente vai apresentar essa objeção quando você não passar a não transmitir confiança naquilo que você está prometendo entregar. Esse potencial cliente, ele entende que ele tem um problema, ele entende que ele tem uma necessidade, que ele precisa de uma solução. Porém, ele não acredita que você é o melhor fornecedor para ele. Ele tem aquela dúvida de quais seriam as garantias de que se ele investisse na sua empresa, de fato, ele conseguiria ter o retorno esperado. Existem diversas formas de você resolver essa objeção. Uma delas é você começar a produzir conteúdo. Pegue todo o conteúdo que você domina, transforme isso em artigos, em vídeos, em YouTube, assim como eu estou transformando isso para você, e comece a falar sobre isso. Naturalmente, as pessoas que vão assistir os seus vídeos já vão te olhar com uma certa autoridade e você vai transmitir uma certa confiança. Outro ponto é você dar mais transparência para ela nos resultados. Então, na tua apresentação comercial, você pode ali colocar algum slide onde você deixe bem claro qual é o cronograma de entrega da sua solução, quem são os clientes que já passaram por esse cronograma, que já obtiveram essas entregas e conseguiram ter retorno, qual retorno você conseguiu obter com eles. E, se possível, pegue depoimentos, grave um case de sucesso, peça para esses clientes gravarem lá um videozinho simples, contando como era antes, como é que foi e quais os resultados eles conseguiram. Isso vai te ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar essa objeção de falta de confiança. Objeção do preço alto. Talvez essa seja a objeção que você mais ouve no seu dia a dia, afinal de contas, o brasileiro tem como cultura pedir desconto em tudo que compra, não é? Entretanto, o interessante aqui é que nem sempre o real motivo pelo potencial cliente não avançar com a sua empresa é por conta do preço. Mesmo que ele tenha reclamado e dito para você que o preço está alto. Para te ajudar a lidar com essa objeção, eu vou te ensinar uma pergunta que você deve fazer assim que ele falar que o preço está alto. Você vai perguntar exatamente assim. O fulano, me diz uma coisa. Realmente, sua empresa não tem condições financeiras de fazer esse investimento para resolver o problema A, B, C, D que você reportou aqui para a gente? Ou não ficou claro como que eu vou te entregar todos esses benefícios e todos esses valores? E pausa. O efeito dessa pergunta é mágico. Se você percebeu que o problema realmente é financeiro, você tem algumas opções, que é melhorar a sua condição de pagamento, parcelando mais vezes, faz uma entrada parcelada, enfim, você pode discutir isso com o seu time. Ou até mesmo reduzir o teu escopo. Às vezes você percebe que, pô, beleza, você não tem grana agora, mas olha, se eu tirar um pouquinho da nossa entrega, eu consigo reduzir o valor e assim que a gente gerar resultado para você, depois lá na frente a gente investe de novo e faz essa outra parte. É uma possibilidade. E claro, também serve para você entender se realmente esse é um lead qualificado para você ou não. Às vezes a falta de budget já pode ser um fator que vai desqualificar essa pessoa do teu processo comercial. E ok. Agora, se o problema é porque faltou conhecimento de como que você vai entregar valor para esse cliente, você ganha aí mais uma oportunidade de justificar, de complementar como que a tua empresa vai, de fato, resolver os problemas dessa pessoa. E aí você percebe que o problema não era o preço, e sim a falta de confiança, a falta de necessidade, a falta de clareza naquilo que você está entregando para eles. Isso a gente entende. Então você precisa melhorar a tua apresentação, melhorar o teu pitch para que isso não aconteça mais. Olha, lidar com as objeções de vendas vai fazer parte todos os dias do seu time comercial. No entanto, o maior erro aqui é você não dar uma atenção para mapear essas objeções, entender como que você pode converter, fazer testes, implementar esses testes, coletar feedback, e assim ir aprimorando até você chegar num pitch, uma forma ali de converter ela com mais sucesso. Bom, eu espero que você consiga aplicar todas as técnicas de como converter uma objeção em vendas que eu passei neste vídeo. E se você precisar de ajuda para treinar, capacitar o seu time de vendas, eu vou deixar aqui nesse vídeo, outro vídeo falando sobre roleplay, uma técnica utilizada para você capacitar, simular, treinar todas essas objeções com o seu time e prepará-los para converter na hora de fato da venda. Então é isso, galera. Muito obrigado e, olha, espero vocês no próximo vídeo.